Mas agora é hora de curtir e comer. Eu fui até o lugar mais animado, aquela vibe deliciosa do Banana Jack, e conheci o Jack Kong, o gorila mais charmoso e bonitão do Rio de Janeiro. Segura essa aí! Sabe aquele lugar perfeito para você reunir os amigos, tomar um ótimo chopp gelado depois do trabalho, ouvir uma música ao vivo muito boa, além da comida maravilhosa? E além de tudo isso, ainda ser servido por um gorila super simpático? Esse lugar é lá dentro e a gente vai conferir isso tudo agora. Olá, tudo bem? Me dá um ticketzinho desse? Obrigado, meu amor. Está vendo? Além da simpatia da entrada. E antes de fazer o pedido, é claro, vou invadir a cozinha para falar com ele, o chefe executivo de toda a rede Banana Jack, Marcos Aleixo, ele que rodou 37 países e é o rei da comida. Ele vai mostrar tudo o que há de bom e mais gostoso aqui na rede. Bora? Vamos trocar aqui o bonezinho pela touca. O cheiro desse lugar! O cheiro desse lugar, gente! O que você está fazendo aqui para a gente, hein? Estamos pitando umas onions, que é preparado com tempero especial Banana Jack. Esse aqui a gente serve lá sozinha, guarnição dos hambúrgueres e também no nosso churrasco. O churrasco, o que que leva? Costela, batata frita, drumete, que são alguns dos nossos pratos que nós vendemos também separados. E aqui ao lado, o que que seria essa especialidade gigantesca? Esse aqui é o nosso hambúrguer carro-chefe. Nós temos um hambúrguer recheado com cheddar, tá? Com pão de especiarias, de ervas. Leva em cima um creme cheddar, mais uma vez a onion wings, o zané de cebola, Crispos de bacon. Eita, meu amigo, que maravilha! E não tem coisa melhor, galera, do que você comer a comida que você viu como foi feita. A estrela da noite, Jack Kong! Palmas, palmas, palmas pra ele! E abraça todo mundo, né, Iê? Olha isso! Eu só vim especialmente de Manaus, é verdade, pra conhecer essa criatura maravilhosa. O que que ele faz de tão bom assim, o Jack Kong? Agora você me pegou. Será que eu posso falar? Você permite que eu fale o que você faz de gostoso? Ele é muito gentil, ele é muito educado, ele recebe as pessoas muito bem. Aqui é a parte de cima onde acontecem os shows ao vivo. E aqui já encontrei, lógico, uma turma de amigos. Quem vai falar comigo? Eu vou sentar aqui, eu vou sentar aqui. É uma turma de amigos que vem sempre comemorar aqui, vem depois do trabalho, como é que é isso? Sempre, sempre vem comemorar. A gente sempre dá uma saída pra conversar, bater um papo. Choppezinho gelado, já experimentou o tal choppe de banana? Já, uma delícia. É bom, é? É gostoso. Eu ainda não provei não, e eu soube que ele é servido pelo gorila, né? Isso aí. Fiquei todo animado, trazendo o choppe, é bem gostoso. E eu tô atrás desse gorila, a hora você já conheceu ele? Já tiramos foto e tudo. O Jack Kong faz tanto sucesso que eu tenho que ir procurando ele há um tempão, porque ele me prometeu o tal choppe especial, o choppe de banana, que só tem aqui. Jack! Aê, meu amigo! O choppe de banana. Vou levar esse choppe de presente. O Jack mandou pra Cláudia um choppe de banana de presente. Então prove, vê se vale a pena. Mais um golinho. É desculpa, né? É desculpa. Perfeito. E depois de comer e beber, a melhor coisa que tem é curtir o showzinho ao vivo. Olha só que bacana. Música 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 É desculpa. Música Obrigado.